A CIDADE NO BRASIL Bem, a menos que tenha uma escada rolante, eu passo. Certo, nos vemos daqui a pouco. Ei, Nate. O quê? É só que... Ah, me traz alguma coisa brilhante, beleza? Esse é o plano. Bem, vamos colocar umas flores pro Capitão Avery. Uma catedral escocesa. Um lugar esquisito pra enterrar o tesouro, não? Na verdade, não. Quer dizer, na época que Avery teria passado por aqui, o lugar já tava abandonado. Acho que tem razão. E com uma recompensa enorme pela cabeça dele, seria bom esconderia. Então, o que aconteceu entre você e o Rafe? Eu não conseguia lidar com ele e acho que ele se cansou de mim. Eu ainda tava tentando lidar com a sua morte e com a frustração dele com não encontrar o tesouro. É, acho que ele tava a ponto de me matar quando eu dei o fora. Imagino que ele ia querer fazer com você agora. Sim, tento não imaginar. Ainda mais cruel que quando a gente se associou com ele. Eu quero dizer, eu ouvi histórias. Acredite, eu também. Mais um motivo pra não me sentir culpado por nada disso. É uma queda e tanto. Sim, temos que achar outro jeito de descer. É isso, deve aguentar. É uma boa. O que que é isso aqui? Equipamento de escavação. Eles não estavam só ao redor da catedral? Ok, beleza É, prazer em conhecer você também, Shoreline Parece que estavam nos esperando E que estavam procurando longe da catedral O que significa que temos que chegar no cemitério pra já Exato Por que vocês não procuraram além da catedral? A gente procurou um pouco Mas esse lugar é tão grande que sem saber onde procurar É como um tiro no escuro Ou como explodir coisas no escuro Você acha que vamos encontrar um túmulo dizendo Aqui jaz Henry Avery Filho amoroso e pirata notório Sim, convido Eu não acho que ele ia se preocupar tanto em se esconder E depois colocar o nome dele numa pedra É É É É É Os monges tinham vários alojamentos. O principal ficava do lado do cemitério, é claro. A localização é tudo mesmo. Mais equipamento da Shoreline. Pelo menos não tem gente da Shoreline. Bom, quem sabe a gente dá sorte e eles se explodem sozinhos. Bom, com sorte vai se confundir com as outras explosões. Olha, tem um caminho passando pelo telhado. Mas é alto demais para um impulso. Bom, vamos achar alguma coisa para escalar? Sim. Ih, coma essa porta. Tem uma espalha, hein? Oh, é o meu cachorro. Eu acho que eu tenho um âmã de cima. Vamos lá. Vamos lá. E vamos lá. E aí, toma essa porta. Você é bem bom, destrozo. Bom, eu já explodiu um monte de coisa nesses anos. É, podemos usar isso pra escalar pra fora do prédio. E aí, short lines, esconde! Eles vão seguir! E aí, isso vai ser do prédio. E aí, sai daqui agora! Boa, é essa? Não vai em granada, olha pra eles! Uau, droga! E aí, sai daqui! Onde é que está com você? Segura essa! Tira eles! 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 Merda! Tira eles! 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 Muito bem. Isso podia ter acabado mal. Sim, vamos dar o fora daqui antes que alguém venha conferir. Ali, vem. Vamos lá. Ok, e agora? Consegui. Oh, cuidado. Vamos lá. Nathan, você tá bem? Tô bem. Vem comigo. Eu tô pra enganchar ali. Tchau. 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 Tá bom. Acha que consegue fazer isso? No que tá falando? Eu te ensinei isso. Beleza. Vamo ver então. Viu só? Bem desajeitado. Tchau. Sam. Tem uma escada que não dá pra alcançar. Beleza, espera aí. Eu vou aí. Ok, me dá um impulso. Pega aí. Vou puxar você. Foi. Valeu. Beleza. Pronto. O dormitório dos monges. Só dá uns pulos e você chegou. Ah, olha o azar. Isso é divertido. Ah! 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 Beleza. Não durou nenhuma noite. 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 O cara está enfrentando toda a equipe. O que você acha que Nabil ia fazer com você? Eu estava seguindo a ordem dela. Mesmo assim, o que acha que ela ia fazer? Acabar com a minha raça. Exato. Respira fundo algumas vezes e conta até dez. Vai, 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 vai! Beleza. Vamos seguir em frente. Olha só essa pista. Cara... ... ... ... ... Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Sam, por aqui. Boa. Ah, ah. Ah, ah. 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 Então, é isso que você tem feito todos esses anos? Pular no meio de ruínas? Sim, isso e ser alvo de tiros. Explosões, socos, chutes. Tá bom, tá bom, entendi. Levei facadas, me drogaram. O que é isso? E é isso aí. Ah, ainda não. Temos que subir mais pra cruzar o desfiladeiro. Tá bom, mas tomara que não precise escorregar mais. Minha bunda tá cheia de areia. Olha o portão do dormitório. Vou deixar de fora do dormitório. Tá pronto pra isso? Ei, me dá uma mão! Vamos! E aqui estamos! Jesus, olha esse lugar! Bem-vindo ao dormitório de São Dimas, suposta última morada de um certo Henry Avery. Vamos achar esse túmulo. Ei, Nathan, dá uma olhada. Esse aqui tem um par de espadas. Não, não é o túmulo que procuramos. Esse não tem a caveira e os ossos cruzados. Ok, espadas cruzadas, caveira e ossos cruzados e as datas de 1659 a 1699. Se a gente achar um túmulo com todos os três, nós conseguimos. Bom, vamos profanar os túmulos. Vamos. Ó, lindo trabalho na pedra, mas não. As datas não batem. Parece que o Rafe já esteve cavando por aqui. Ah, ótimo. Que bom que ele não faz ideia do que está procurando. Não, mas ele pode dar sorte. Bom, vamos torcer que não. Vamos lá. 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 As espadas são essas. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ah, droga. A data está certa, mas as espadas estão de cabeça para baixo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Sam, vem aqui. O que achou? Vamos lá. 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 Ha, ha. O Weaver gostava mesmo de São Dimas, né? Bom, o Weaver se achava um ladrão bom, certo? Ele só roubava e matava os pagãos que não eram britânicos. Ha, ha. Vai ver que era isso que passava por bom naquele tempo. Ha, ha. Quase lá. Ah, alguma luminária. Poxa, Miné. Preciso do seu isqueiro. Assim você fere meus sentimentos. Não tanto como isso fere seu pulmão. Ah. Obrigado pelo sermão. Ah. Filha sua. A luz tá vindo do outro lado da parede. Beleza, deixa eu ver aqui. Ah, posso direcionar as luzes. Oh, 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 oh. Tô adorando isso. Lá vamos nós. Prontinho. Prontinho. Nossa. Liga os pontos. Acho que esse tá certo. Eita. É isso aí. Conseguiu. Ok. Vamos tentar. Abre-te, César. Tesouro. A vista é legal. Mas não tem tesouro. Não, mas... Olha, tá vendo essas cruzes? Ah, sim. Peraí. É uma caverna. Aí embaixo? É... Acho que o Avery tá tentando indicar o caminho. É...